Boa tarde, Vlada. E aí, já estão no pico de carnaval? Que tal, então, uma maquiagem pra ficar mais bonita, mais charmosa, mais... Ou seja, mais alegre. Vamos lá? A dica de hoje é o seguinte. Primeiramente, sempre uma pele muito suave. Por quê? Você vai transpirar, então você precisa de uma coisa muito, muito leve, né? Procura um corretivo exatamente no tom da tua pele. E passa umas camadas bem fininhas, muito ultra fina. Como eu tô fazendo aqui, ó. Mais pra cobrir um pouquinho a olheira, que ela já não tem muito, né? Que ela tem uma pele ótima. Pra fixar um pouco mais o batom, dê umas pinceladas, ou pode passar com os dedos também, na própria base, em cima dos lábios. Ele fixa mais o batom. Agora a gente quer um pouco de alegria, né? No visual, dar um pouquinho mais de cor pra pular e brilhar a noite toda. Tem vários tipos de cores que você pode usar, tá? Dourado, pro carnaval. As cores fluam, tá bem na moda. Nesse caso, eu usei uma sombra, um leve dourado. Olha, uma sombra que se passa somente nas pálpebras. E depois é bom você trabalhar com brilho. Fica muito interessante. Uma maquiagem rápida, fácil. Olha o efeito. Incrível. Pra quem é bem clara, no caso dela, você pode usar muito o marrom. Passe o lápis, derine bem o olho. Pode marcar, pode abusar um pouquinho. Carnaval pode tudo. Ó, tá vendo? Uma sombra levemente dourada. E um glitter já faz toda a diferença. Vamos levantar um pouquinho os cílios dela com o Curvex. E depois passar uma camada de rímel. O acabamento você pode sempre fazer com uma aço de algodão. Pra dar um toque mais natural, não ficar aquela coisa extremamente marcada. Como a maquiagem já chama bem a atenção, já tá brilhante, interessante o batom ser um pouco mais nude, né? Um tom de boca. E agora, um toque de blush. A massa do rosto, pra trás. Bem, e pra finalizar, você dá uma penteada nas sobrancelhas. Bem, Vlada, essa foi minha dica de hoje. Agora, todos vocês, curtirem o carnaval, sejam todos felizes e sem violência. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.